E agora, um aviso. Quem vos fala sou eu, com 18 anos e esta figurinha ridícula. Não me gozem, por favor. Pareço Harry Potter, mas com cara de mais parvo. Eu gostava de dizer o seguinte a todos os homens que estão no Facebook a ver-me agora. Homem, prepara-te para o que vai acontecer quando chegares aos teus 40 anos. Dinheiro, ereções, cabelos. Tudo isto vai à vida e vai fazer parte da história. Arranja um médico da tua confiança que diga sempre o verdadeiro tamanho da tua próstata. Bem, por outras palavras, vais ter saudades. Ser ridículo, como eu já fui.